Isa, nos encontramos amanhã, às sete da manhã. Tchau, Raul. Amanhã, fica com a gente aí. Vai embora não. Gasolina está mais barata nas refinarias a partir de hoje. Advogado de modelo que acusa Neymar de estupro deixa a defesa. É o terceiro a sair do caso. Os preços, os produtos de limpeza disparam e a gente mostra alternativas para economizar. E a história do cantor que ficou famoso do dia para a noite, depois de um show para uma plateia de apenas duas pessoas. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia para vocês. Amanhã, mais um capítulo. Seja muito bem-vindo.